A palavra de Deus expressa que o casamento deve ser digno de honra entre todos. Aqueles que se casam decidiram aceitar esse estado honroso. O casamento não é só uma festa. Aqui é a cerimônia do casamento. O casamento começa a partir deste momento. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí